Salve, nerds! Galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje nós vamos falar aqui de personagens do Shinsengumi, que poderiam estar lutando aí no Ragnarok, beleza? A galera do Shinsengumi tem aparecido aí na plateia, chamado a atenção, né? Eu mesmo tenho percebido bastante aí ele fazendo muita zoeira, fazendo vários comentários aí sobre o Rokita, teve o lance do Toshizou também aí, né? E eu vou aproveitar aqui então pra juntar pelo menos aí 4 desses personagens que eu acredito na minha opinião, baseado só naqueles 20 capítulos lá que a gente leu, né? Do Tirurã e tal, que poderiam estar aí no Ragnarok, né? E vou deixar mais 3 aí de bônus, menção honrosa, por assim dizer, né? Que eu não tenho grandes informações sobre todo mundo ali, mas que poderiam aí estar de um jeito ou de outro, com base em algumas informações que eu tenho do pós capítulo 20 lá do Tirurã e tal, Que poderiam estar aí no Ragnarok sim, fazendo uma homenagem bem bacana aí sobre a galera do Shinsengumi Requiem, beleza? Mas vamos lá, lembrando que você pode aí ajudar o canal de várias maneiras, seja através dos anúncios, seja através da função de membro pro 199, seja através do Valeu ou do Pix que tá na descrição, assim como as nossas afiliações, como a Shopee, comprando qualquer produto na Shopee, pelo link você acaba ajudando o canal. Não esqueça também que nós temos um mural de membros, ao se tornar membro aqui no canal, a partir de 99 você acaba entrando aí para o mural, recebendo um salve. Então um salve para o Koala, ShinobiXplay e Felipe Oliveira. Um salve aí para todos vocês, se você quiser entrar para o mural, quiser receber um salve, quiser ajudar o canal, não esqueça, se torne membro a partir de 199, beleza? Muito obrigado e vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora para o vídeo. Bom, para começar com a lista, tem que ser com ele, né cara? O cara que praticamente fundou aí o Shinsengumi, né? Se não fosse ele, nada disso estaria acontecendo também, que é o Kondo, né cara? O Kondo, ele tá aí já no Ragnarok, a gente já vê ele sempre aí do lado do Okita e tal, né? Mas uma coisa que chamou a atenção é que, poxa, o cara ele parece ter tudo para estar como um lutador no Ragnarok, né cara? Por que que eles colocaram justamente o Okita, né? A gente entende que o Okita, ele é muito poderoso e tal, tem gente que fala que ele é o favorito do Memuro e por isso tá valendo e pá. Mas, porra, tem outros personagens que inclusive foi o que acabou me dando a ideia de fazer essa lista aqui, né? E acaba acontecendo então que, é, a gente fala aqui do Kondo, né? Que é um personagem que, cara, vamos lá, o cara ele tem uma espada gigantesca, né? A espada dele já é diferenciada, né? Uma espada meio cutelo assim, né? E no Ragnarok ele não é muito expressivo, né? No sentido de que a gente não vê muito dele, ele é só um cara tranquilo que anda ali do lado do Okita e ele é bem destemido, né? Ele encara qualquer desafio ali, seja contra um humano ou um deus lá no Ragnarok, né? Até em off ali, né? Fora dos bastidores ali. Agora um lance interessante, né? Que lá no mangá do Shinsengumi a gente vê mais sobre ele, né? Por exemplo, o que que a armadilha é daquele tamanho, né? Porque ele sempre treinou pra usar coisas daquele tamanho. É bizarro. Ele lutava lá no Shinsengumi, no início lá, né? A gente vê ele treinando, ele usava uma tora de madeira. Ele não lutava com aquelas espadinhas de madeira de Kendo, não. Ele lutava com uma tora inteira de madeira, um negócio muito insano. Ele dá uma remada violenta na galera ali, na moral. Então, assim, é um cara muito poderoso, tem uma postura muito legal. Inclusive, no Ragnarok ele é muito calmo, né? E tal, muito tranquilo. Mas ele tem uma postura muito intimidadora também, que a gente vê lá no Shinsengumi também. Ele é bem maneiro nesse sentido também. Ele consegue se impor contra diversos personagens e tal. É uma parada bem interessante, cara. É um personagem que, com certeza, teria muito a mostrar se estivesse lutando aí no Ragnarok, né? Bom, um outro personagem aqui que eu acho legal também de mencionar, né? É o Saito Hajime, né? Ele que é um personagem que tem seus altos e baixos, vamos dizer assim, né? Lá no Shinsengumi Heiken, né? Mas o mais interessante desse personagem, com certeza, é o seu sadismo, né? Porque, diferente de outros personagens, ele é um cara bastante frio. Ele tem um passado bastante sombrio em relação a homicídio e tal, né? Que a gente acompanhou lá no início do Shinsengumi Heiken. E, assim, ele não tem nenhum pudor, na real, né? E ele, inclusive, não se intimida com ninguém, né? Ele tem essa parada de, tipo, assim... Ele é muito loucão, ele é meio coringão, assim, né? Ele zoa qualquer pessoa. O adversário pode estar, assim, esculachando ele completamente. Ele não para de zoar com o cara, tá ligado? Ele é muito debochadão, assim, é muito legal. Seja ele ganhando, seja ele perdendo. No momento de encarada, ele tá sempre tirando sarro ali dos inimigos e tal. E ele tem um sadismo muito grande na hora de lutar. Isso é uma parada muito legal que destaca ele de outros personagens. É que ele é muito criativo quando ele tá matando pessoas. Quando ele faz aquilo no que ele é bom. Ele é realmente muito criativo nesse tipo de coisa. Muito legal. E, assim, apesar de ele ter lutado pouco, inclusive, né? No Tirurã, deu pra ver que ele é um cara muito frio. Ele faz o que tem que fazer. Ele não se importa de superar seus próprios limites ou de fazer coisas além do que ele faz normalmente, né? Isso é muito legal. Ele tá sempre pronto pra evoluir. Sempre pronto pra apostar em algo novo ali. Pra poder tentar ganhar, tentar virar o jogo e tal. Muito maneiro. É um personagem muito bacana. E tem uma postura mais diferenciada, né? Porque a maioria dos personagens do Ragnarok são muito bonzinhos, né, cara? Então é legal você ser um cara, assim, bem homicida. Que não é um homicida arrependido, né? Igual o Jack, por exemplo, se torna ali, né? Ele é literalmente um homicida. E ele não tem problema nenhum de admitir isso, né? Isso é muito legal. Apesar de que ele tem honra, né? Mas é lá no fundo, né? Ele é ainda essa personalidade malucona no fim das contas, né? E nós continuamos aqui, então, falando agora do Nagakura de empate, né? Que se eu não me engano, eu acho que eu falava o nome dele errado lá no Tirurã. Tenho quase certeza. Acho que geralmente eu falava Nakagura. É um negócio assim. Mas é Nagakura de empate. Ele que é um personagem aí bem curioso de Tirurã. Porque ele é aquele cara que é tipo Rock Lee, tá ligado? Ele é muito esforçado na hora de aprender a arte da espada, tá ligado? Ele não é o melhor. Ele sabe que não é o melhor. E ele nunca escondeu que ele não é o melhor, tá ligado? Só que ele sempre dava o jeito dele, né? De ficar mais poderoso. E ele diferenciava um pouco dos outros. Porque ele treinava com espadas, com a galera e tal. Mas ele não era exatamente tão bom quanto a maioria, né? Na espada. E ele tinha um truque, né? Quando ele pegava um inimigo que era mais apelão do que ele conseguia lidar ali na espada, né? Ele simplesmente ia no soco com o adversário. E isso é um negócio muito louco. Porque o soco dele é violentíssimo. Por alguma razão muito bizarra. Ele tem uma força descomunal de destruição. Assim, quando ele usa apenas as mãos pra fazer o serviço. E meu amigo... Ele faz um estrago. Olha! Ele faz um senhor estrago. Meu amigo, que soco que ele dá. Ia ser um negócio muito insano. De ver ele no Ragnarok acertando um socão em alguém aqui. Pesado, assim, na galera. Mano, ia ser um negócio quebradaço, assim. Muito legal, cara. Ele é bem forçado, assim. É um cara que, tipo, ele treinou muito. Principalmente o seu corpo ali. Pra executar a função de ser bruto, tá ligado? Ser muito bruto. Ser muito violento. E ficou, pô... É muito legal. Um personagem muito mais lindo que daria pra colocar no Ragnarok. Por essa postura dele, né? De ser um cara meio implacável ali, né? Bem bacana. E por último, porém não menos importante. Vamos falar aí do protagonista do Chiruran, né, cara? Que praticamente ninguém conhece ele aqui em Shumatsu no Valkyrie, né? E não sei até que ponto ele vai ser relevante mais pra frente. Mas eu já vou entregar os pontos aqui, né? Que é o Hishikata Toshizou, né? O que acontece? Esse cara, ele era pra ser o protagonista lá do Chiruran Shinsengumi Rekin. De certa forma, ele é. Apesar da história ir pra mostrar muito outros personagens também. O Toshizou é geralmente quem tá ali no meio do Paranauê, né? E ele se destaca dos outros personagens por algumas coisas. Como, por exemplo, ele tem uma baita ambição, assim, de ser muito competitivo. Saca? Ele é um cara muito competitivo. Ele não se importa de lutar com oponentes muito mais... Porque claramente são mais fortes do que ele, tá ligado? Porque ele tem esse pensamento de que ele sempre evolui no meio do combate. Então, se o cara não mata ele na hora, se o cara não dá hit kill, o cara perdeu. É basicamente isso, né? Pra galera que me vê lá falando de Marrotizer, né? Tem algumas personagens lá que eu falo que elas são bomba relógio, né? Que elas ficam mais fortes com o tempo durante a luta. É mais ou menos o caso aqui do Toshizou. Quanto mais a luta vai se arrastando, mais forte ele fica. Chegou uma hora que o inimigo não tem como controlar esse cara. Porque ele vai começando a lutar cada vez mais B10 durante a luta. Vai chegando um ponto que não dá pra acompanhar mais ele. É muito legal. Essa é uma postura muito maneira que ele tem. E ele sofre, né? Ele é um personagem que começa ali sofrendo na luta. Ele tenta entender ali mais ou menos como é que é o inimigo e tal. O inimigo quase pega ele algumas vezes. Mas o cara nunca finaliza o Toshizou. E esse é o erro de todo adversário dele, né? Os caras não conseguem jogá-lo no chão de fato. E aí o jogo acaba virando, né, cara? O Toshizou é muito resiliente. E ele acaba surpreendendo bastante os inimigos dele. Que acham que ele não tá no nível ali, né? Mas ele acaba estando de alguma forma. Mesmo enfrentando o cara como, por exemplo, o melhor do Japão na época dele. Muito insano. Enfim. Esses aqui são os personagens que eu, na minha opinião, né? Acharei que poderiam estar aí no Ragnarok, tá? E agora eu vou falar aqui dos três que eu vou deixar de menção honrosa. Que eu acredito que também poderiam estar, mas que, por um motivo ou outro aqui, não estão, né? Não colocaria agora. Porque eu não tenho informação suficiente. Ou ele tem algum plot ali, twist, que impede isso, tá? E vamos começar falando aqui, então, do Serizawa Kamo, né? Serizawa Kamo, que eu comentei bastante aqui quando eu falei sobre o Okita, né? No canal. Que ele tem um diferencial de que ele pode matar no peito e falar que já venceu o Okita numa briga, né? Pois é, ele duelou contra o Okita lá no mangá do Tirurã, né? Ali ainda no início. E ele tem o destaque aqui de que, cara, ele conseguiu vencer o Okita, né, cara? Tudo bem que ele venceu de um jeito sujo, mas ele venceu. E o Serizawa Kamo, ele tem alguns diferenciais porque ele é muito cruel, né? Não é sádico no estilo Hajime especificamente. Mas, tipo assim, ele é... Dá pra virar, ele é muito cruel. Ele não se importa de usar métodos escusos pra atingir seus objetivos. Ele apela, se a gente tiver que apelar, tá ligado? Esse é um ponto muito interessante dele. E, apesar dele não ser especificamente dos mocinhos, né? Ele não é da galera ali do Dojo do Kondo e tal, quando começa a história, né? Ele faz parte da formação do Shinsengumi. Ele é um cara muito importante. Lá no Ragnarok, eles convenciam ele por fora porque ele acaba saindo, né? Vamos dizer assim... Ele sai de um jeito ou de outro, vamos dizer assim, vai. Mas ele tem um grande destaque, né? Porque ele é um cara muito bruto, muito poderoso, assim. Muito fortão mesmo. E ele tem uma brutalidade que dá gosto de ver, sabe? É uma coisa meio... Sei lá, tipo, meio baque, sabe? É um negócio, tipo assim, ele é muito... Ele sobrepuja as pessoas de um jeito muito badass, sabe? Muito brutal, assim. É muito insano. É muito legal. E apesar dele não ser tão forte quanto o Okita, ou pelo menos não ser tão habilidoso quanto o Okita, ele tem o diferencial de usar tudo que ele tem à disposição para conseguir vencer os adversários. Coisa que alguns personagens simplesmente não usam, né? Como é o caso, inclusive, do próprio Okita, né? Ele se garante mais no próprio estilo de espada do que qualquer outra coisa. O Kamo, ele vai além da espada, né? Ele quer vencer. Ponto. Não importa os meios necessários, né? Seria mais ou menos isso. E ele não deixa de ser forte mesmo com esse pensamento. Isso é bastante insano. É uma combinação e tanto, né? Um outro cara também que eu acho bem interessante, que não vi muita coisa nele na história, mas depois eu sei que ele fica muito bacana, é o Harada Sanozuki. Ele é um personagem que esteticamente eu acho ele muito foda. Eu acho que pela estética ele poderia estar no Ragnarok, sabe? Porque ele é um personagem que, enquanto o pessoal treina com espadas, né? Ele também treina e tal um pouquinho, mas o diferencial dele é que ele é muito bom no bastão, né? Ele usa bastante bastão ali no início da história. Mas ele não tem nenhuma luta, assim, muito relevante, né? Ali no início da história. Até que eu peguei uma imagem aí na internet, né? Que ele basicamente, depois aparece também aí no Chumaço Nova Alckery, né? Ele basicamente vira um ceifador, cara. Ele troca, ele usa ali o... Ele coloca uma lâmina de foice ali, né? Na ponta ali dos lados ali do bastão dele. E ele vira praticamente a morte, né? Coloca um capuz ali, ele já tem uma cara meio apática ali, né? Um negócio meio morto ali. Então, assim, cara, ele tem muito a ver com a morte. Ele vira um ceifador. Ele literalmente vira um ceifador em Tirurã, aparentemente, né? E eu achei isso muito sensacional, assim, essa postura fria dele e tal, né? Com uma foice, capuz. Tem um design muito B10, cara. Ele poderia estar muito aí no Ragnarok só pela postura dele, né? E, assim, ele não mostrou muita coisa ali. Pode ser que mais pra frente ele tenha feito coisas mais relevantes lá no Tirurã. Mas eu acho que ele é um personagem que sempre passou a impressão de que ele sempre tem mais a mostrar do que ele realmente mostra. Então, eu acredito que também ele poderia ter, assim, uma... Vamos dizer assim, uma evolução aqui no Ragnarok, saca? Além do que ele fazia lá no Tirurã, ele poderia fazer outras coisas únicas aqui que ele sempre... Ele poderia ter tentado fazer e não fez, tá ligado? Em vida. Seria uma parada muito legal aqui. Seria bem interessante. E, provavelmente, ele teria alguma filosofia entre vida e morte aí. Provavelmente, potencialmente, tá? E, por último, porém, não menos importante, eu quero falar aqui desse cara que eu não conheço, mas já considero pacas, né? Inclusive, eu falei dele aqui quando ele apareceu, né? Um personagem que chamou muita atenção, a minha atenção especificamente, né? Que é o Shimadakai, né? Que é simplesmente um cara gigante. Ele é um colosso ali, né? O Kondo já é uma força bruta e tanto já na equipe ali do Shin Sengumi, mas o Shimadakai, pelo que eu entendi, ele é mais bruto ainda do que o Kondo, cara. E a arma dele deixa bem explícito aí como é que é o estilo dele, né? É pesado, é violento, né? É brutal. Ele tem uma arma que é basicamente um porretão, igual a do Kaido, né? É bem insano aqui. E esse cara, ele tem alguns diferenciais, né? Primeiro que ele é conhecido historicamente, na vida real mesmo, por ser um cara que parecia que tinha super força. Ele era muito mais bruto, assim, fisicamente, do que os personagens normais. Então é um negócio bem insano, assim, a adaptação dele de ser um cara muito brutão não é exagero. Ele realmente era muito mais bruto do que uma pessoa normal. E ele tem um outro diferencial também, né? Que se não fosse esse cara, hoje nós não teríamos o Ragnarok como conhecemos. Seria outra coisa, seria uma outra obra completamente diferente, cara. Inclusive, não teríamos nem o Okita, né? Porque o que acontece? O Shimada, em vida, né? O real, original. Ele anotou, então, ele fez algumas notas ali, né? Sobre o comportamento, o estilo de vida da galera que tinha lá no Shinsengumi e também sobre algumas missões, como eles se portavam nas missões e tal. E isso foi de extrema importância para que depois, lá, quando a treta lá envolvendo o Shinsengumi se resolvesse, né? Historicamente falando, a galera acaba se baseando nas anotações dele para fazerem adaptações de quem era o pessoal ali do Shinsengumi, saca? E aí acontece que muitas obras, inclusive o Chiruran Shinsengumi Requiem, só passou a existir por causa das anotações do Shimada Kai. Se não fosse esse cara, não teria esses projetos aí, tá ligado? E se não fosse isso, pô, o Memura não teria por que fazer o Ragnarok anos depois, tá ligado? Então, assim, esse cara é vital para a própria existência do Ragnarok, saca? Entende? A criação do Okita, o Memura começando a fazer lá o Chiruran lá atrás, mas tudo isso tem a ver por causa do Shimada Kai, das anotações que ele fez. Então, assim, só pela questão histórica, já vale muito esse cara estar aqui, tá ligado? Só por isso. Mas também ele tem uma postura forte, uma postura violenta, ele fazia parte, se eu não me engano, da divisão de inteligência, se não estiver enganado, ele tem ali algo a oferecer também nesse ponto. Então, assim, é um personagem que daria para fazer aqui, daria para colocar tranquilamente aqui no Ragnarok, tanto pelo fanservice com o Chiruran, como também do Shinsengumi real, tá ligado? Da história real dos Shinsengumis aqui. Seria um personagem sensacional de aparecer aqui, sinceramente, na minha opinião, tá? E esses aqui são os que eu escolhi para estar aqui no vídeo, mas se você aí conheceu lá o Chiruran, Shinsengumi e Heiken, ou se você só gostou de algum personagem visualmente aí no pouco que eles apareceram aí no Ragnarok, comenta aí qual outro você acha que poderia estar aqui, né? Faz a tua lista, inclusive, aí nos comentários se você quiser. Comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu Nerds, fui!